Olá pessoal! Por mais que a humanidade desenvolva diversas tecnologias e por mais que tentamos restringir a natureza, combatê-la é algo que ainda não está ao nosso alcance. Especialmente quando todo o poder da natureza resolve se exibir do nada. Nesses casos, fica claro quem é realmente o dono deste planeta. Os desastres naturais tiram muitas vidas e isso é sempre uma tragédia. No vídeo de hoje, reunimos exemplos das catástrofes mais terríveis da história moderna da humanidade. Parece que o planeta está tentando se livrar das pessoas, simplesmente sacudindo-as. Não acredita? Dê uma olhada com seus próprios olhos. Vamos lá! Terremoto de Tangshan Este desastre natural ocorreu na cidade chinesa de Tangshan no dia 28 de julho de 1976 e é considerado um dos maiores do século XXI. Às 3h42 da manhã, hora local, a cidade foi destruída por um forte terremoto, cujo hipocentro estava a 22 quilômetros de profundidade. O tremor foi tão forte que atingiu até Pequim, que se encontra a 140 quilômetros ao oeste. As réplicas que vieram em seguida, cuja magnitude alcançou os 7,1 pontos, causou um número ainda maior de vítimas. Isso ocorreu porque várias horas se passaram entre o primeiro e o segundo tremor e as pessoas já estavam lidando com as consequências do primeiro desastre. Mais de 90% de todos os edifícios da cidade desabaram com o primeiro choque e muita gente estava trabalhando nos escombros quando a terra tremeu novamente. Isso acabou matando-as e matando também as pessoas que tinham permanecido vivas sob os escombros. O grande número de vítimas também se deve a que o terremoto principal ocorreu à noite, quando quase todos os habitantes da cidade dormiam. Para piorar, a maioria dos edifícios estava superpovoada e eles simplesmente desmoronaram como um castelo de cartas. Segundo dados oficiais das autoridades chinesas, o número total de mortos foi de 242.419 pessoas. No entanto, acredita-se que foram muito mais. Algumas fontes falam em até 655 mil pessoas. Calor europeu A Europa não está muito acostumada a verões extremamente quentes. Essas são as características climáticas do continente, mas nos últimos anos elas vêm mudando e isso tem levado a consequências desastrosas. Em 2003, o verão foi extraordinariamente quente. A temperatura chegou a superar os 40 graus Celsius. Isso levou a uma crise médica em vários países, bem como a uma seca que arruinou a colheita. Em alguns países, as perdas agrícolas destruíram mais de 60% da safra, mas a França foi a que mais sofreu com o calor na Europa. Segundo alguns relatos, o número de mortos no país ultrapassou 14 mil pessoas. A maioria delas eram idosos que simplesmente não conseguiram sobreviver às temperaturas tão altas. Os médicos, por sua vez, não puderam ajudar a todos. As florestas na Europa ficaram tão secas que uma única faísca ou uma bituca de cigarro abandonada era o suficiente para queimar milhares de hectares. Depois dos fortes incêndios na França, o incêndio varreu as florestas da Espanha e de Portugal. Resumindo, foi realmente um verão apocalíptico. Tsunami no Oceano Índico É bastante provável que todo mundo já ouviu falar dessa tragédia. Em 26 de dezembro de 2004, o terremoto mais poderoso nos últimos 50 anos ocorreu no Oceano Índico, a oeste da ilha de Sumatra. Tremores com magnitude de nove pontos colocaram em movimento enormes seções da costa terrestre, resultando em uma falha de 1.200 metros de comprimento. As placas se moveram e, com isso, uma onda a uma velocidade de cerca de mil quilômetros por hora começou a se mover rapidamente pelo Oceano Índico em todas as direções. No entanto, não houve avisos oficiais de tsunami e ele foi incrivelmente destrutivo. Em poucas horas, o tsunami atingiu a costa de 13 países, do leste da África à Tailândia. Em muitos lugares, as ondas invadiram a Terra em uns 2 quilômetros, em outros lugares até em 4 quilômetros. As pessoas nem suspeitavam do perigo que poderiam enfrentar e isso lhe custou muito caro. De acordo com diferentes estimativas, morreram de 225 mil a 300 mil pessoas. O número exato de mortos ainda é desconhecido, pois muitas pessoas foram arrastadas para o oceano pela água. Tornado de Daulatpur No dia 26 de abril de 1989, Bangladesh foi atingido pelo tornado mais destrutivo e mortal da história deste país. Ei, só vai lá, beleza aí, Tugou! Durante os seis meses anteriores, a área atingida tinha sido afetada pela seca. Acredita-se que foi ela quem causou o tornado ou pelo menos o fortaleceu. O gigante funil de vento atingiu Manigang, uma cidade densamente povoada de Bangladesh. E quando dizemos gigante, não estamos exagerando. De acordo com alguns relatos, a largura do tornado foi de 1,5 quilômetros e a velocidade do vento atingiu de 180 a 350 quilômetros por hora. O tornado se locomoveu por 80 quilômetros, varrendo tudo em seu caminho. Cerca de 1.300 pessoas morreram e 12 mil ficaram feridas. Os danos foram enormes. Várias árvores foram arrancadas e todas as casas numa área de 6 quilômetros quadrados que estavam no caminho do tornado foram completamente destruídas. Cerca de 80 mil pessoas ficaram sem um teto sobre suas cabeças. De acordo com alguns pesquisadores, este tornado foi o mais mortal documentado na história da humanidade. Tempestade de neve no Irã Quando se trata de uma tempestade de neve devastadora, imaginamos alguma região fria, por exemplo, o Alasca. Afinal, onde mais uma catástrofe dessas poderia acontecer? Mas essa tempestade de neve atingiu o Irã. A neve realmente cai nesse país, às vezes especialmente nas áreas montanhosas, mas geralmente não são tempestades abundantes. Porém, há exceções para qualquer regra. No dia 3 de fevereiro de 1972, começou a nevar no Irã e ninguém ligou muito, afinal era inverno. Que erro! Não demorou muito e a neve que caía suavemente se transformou em uma forte nevasca. As pessoas que viviam nas aldeias não conseguiram lidar com o clima e se esconderam em suas casas, esperando a tempestade de neve passar. Nevou durante 6 dias e em algumas áreas a altura da neve atingiu 8 metros. E infelizmente, debaixo dela ficaram vários prédios residenciais com pessoas em seu interior. Algumas pessoas morreram quando colapsaram os telhados que não suportaram o peso da neve. Outras simplesmente congelaram quando a temperatura do ar começou a cair. Duas aldeias não conseguiram lidar com o frio extremo. Nela, absolutamente todos os habitantes morreram. No total, mais de 4 mil pessoas foram vítimas dessa terrível tempestade de neve. Mas não acabou por aí, porque logo a neve começou a derreter, o que significa inundações. Mas essa é outra história. Erupção do vulcão Monte Pelé O Monte Pelé é um vulcão na parte norte da ilha da Martínica. Ele é também o seu ponto mais alto. Ele está bastante calmo desde a sua última erupção em 1932. Mas hoje falaremos de uma outra catástrofe, graças a qual o Monte Pelé ficou famoso. O despertar do vulcão começou em abril de 1902, mas a catástrofe aconteceu só um mês depois, no dia 8 de maio, às 7 horas e 52 minutos da manhã. O Monte Pelé constantemente mostrava sinais de que estava desperto, inclusive pouco antes da erupção. Ele jogava nuvens de cinza e fumaça, fazia barulhos e tremia. As pessoas que moravam na cidade de Saint-Pierre estavam preparadas para evacuar, mas os jornais avisaram que não havia nada a temer. O governador e sua esposa permaneceram na cidade. Os moradores das aldeias vizinhas chegaram a Saint-Pierre para se esconder de um possível desastre. Mas isso não o salvou. Na manhã do dia 8 de maio, uma enorme nuvem negra composta de lava atomizada, vapores e gases saiu do vulcão. Ela subiu com um estrondo e desceu montanha abaixo até a cidade com uma velocidade de mais de 670 km por hora. A nuvem incandescente de até 1075 graus Celsius caiu sobre Saint-Pierre, queimando e destruindo tudo em seu caminho. As testemunhas que milagrosamente sobreviveram a esse desastre disseram que a montanha simplesmente explodiu sem aviso prévio e a cidade desapareceu em questão de segundos. Naquele dia, em apenas alguns minutos, 28 mil pessoas morreram, o que tornou a erupção do Monte Pelé a pior do século XX. Inundação na China De 1928 a 1930, a China passou por uma seca severa. Mas, no final do inverno de 1930, aconteceram fortes nevascas e, na primavera, incessantes tempestades, além do derretimento da neve. Você provavelmente já deve ter adivinhado o que aconteceu. Os níveis de água dos rios Yantse e Huai aumentaram significativamente, e quando dizemos significativamente, queremos dizer 70 cm em apenas um mês. As chuvas continuaram durante o verão, e seu pico ocorreu entre julho e agosto de 1931. Adicione a isso uns ciclones que, por algum motivo, estavam incomumente ativos naquele ano. Como resultado, os rios transbordaram e logo chegaram à cidade de Nanjing, que, na época, era a capital da China. No dia 19 de agosto, o nível da água estava 16 metros acima da média. A enchente inundou um território de aproximadamente 180 mil quilômetros quadrados. Estima-se que 25 milhões de pessoas foram afetadas. No entanto, os pesquisadores modernos acreditam que esses dados foram subestimados e que o número real pode chegar a 53 milhões. Pelo menos 150 mil pessoas se afogaram nos primeiros meses do dilúvio, e centenas de milhares morreram de fome e doenças no ano seguinte. Deslizamento de terra de Huascaran Yungay é uma cidade muito pequena para os padrões do Peru. Hoje em dia, apenas 20 mil pessoas moram aqui. Isso não impede que esse assentamento seja a capital da província de mesmo nome. Na década de 1970, esta era uma cidade muito típica e normal. Na segunda metade do século XX, a cidade começou a receber alguns turistas devido à proximidade com Huascaran, a quarta montanha mais alta da América do Sul. Alpinistas de todo o mundo começaram a se reunir em Yungay para se preparar para a subida do Pico Gelado. E onde há uma montanha, há sempre o risco de um avalanche ou de deslizamento de terra. Em 1962, isso aconteceu, mas Yungay teve muita sorte. A avalanche passou sem tocar a capital. Logo depois do desastre, Huascaran foi visitada por dois cientistas americanos. Eles examinaram cuidadosamente a montanha e relataram a existência de outro enorme pedaço de rocha, cuja queda poderia levar à destruição completa de Yungay. Os pesquisadores procuraram os meios de comunicação o mais rápido possível para alertar as pessoas da cidade. No entanto, as autoridades peruanas proibiram a divulgação de informações sobre um possível novo desastre, para não causar pânico. Mas a natureza fez o que tinha prometido, apesar das proibições. No dia 31 de maio de 1970, os arredores de Huascaran tremeram por causa de um forte terremoto. Seu epicentro estava longe, mas o tremor foi suficiente para que o enorme pedaço de gelo e rocha de cerca de 1,5 km de comprimento se desprendesse do Pico Norte. E descesse montanha abaixo. A avalanche começou a matar pessoas de longe. O fluxo que se movia a uma velocidade de 350 km por hora várias vezes mudou drasticamente a direção do seu movimento. Nesses momentos, enormes pedras e blocos de gelo voavam, destruindo casas e tudo mais em seu caminho. Três minutos após o início da avalanche, Yungai e todos os seus habitantes tinham sido soterrados sob uma camada de 10 metros de gelo, pedras e lama. Mais de 20 mil pessoas morreram naquele dia. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.